Estamos de volta com o programa TV Boca, que está sendo gravado aqui na Pizzaria San Pientro. Gente, a pizza daqui é uma delícia. Roda o BT aí! Música Kelly, agora vou falar um pouquinho mais da sua empresa. O pessoal de casa com certeza está gostando. Está achando bacana. Existe uma lei hoje para a pessoa trabalhar com você na sua empresa? Tipo o freelance de motoboy ou até mesmo as pessoas que entregam as mercadorias para as casas? Existe. Existe uma lei. Na verdade, ela é a Lei 12.009 e ela é de 2009. Ela é uma lei que tem toda a base, toda a estrutura para uma empresa de motofrete. Ali vem determinando tudo o que pode e o que não pode. Tem a idade do ciclista, tem o tipo de moto que ele vai usar. E dentro disso, falando do ciclista, existe um curso de preparação. Então, existe um curso de 30 horas que eles fazem. Ali entra psicotécnico, parte teórica, parte prática, primeiros socorros. O que eles devem ou não devem fazer. O objetivo dessa lei é o quê? Que os motociclistas hoje, os motofretistas hoje, não sejam mais conhecidos como aquele que quebra o retrovisor, que estraga tudo. Não. É uma profissão séria, é uma profissão regulamentada. Então, as empresas hoje que não aderirem a essa lei, e os ciclistas que não tiverem esse curso, eles são multados, a moto pode ser apreendida. Eu falo assim, com muita propriedade, com muito orgulho, que a nossa equipe, todos eles têm o curso. E eu gosto de, eu também, participar dos eventos. Então, eu também faço os cursos que são proporcionados para eles, porque assim, tem como eu cobrar, tem como eu exigir, tem como eu saber se está fazendo certo ou não. E é uma maneira de incentivar eles também a fazer aquilo que é certo. Então, eu já participei de vários. A Cotac deu um curso recente, junto com a Honda. Eu fui lá, fiz o curso de pilotagem, fiz tudo junto com eles. Então, essa lei é a lei que regulamenta mesmo a nossa profissão. Tem a parte também que cabe às empresas. Nessa lei, por exemplo, como no Brasil é muito difícil uma fiscalização, o que eles entenderam que facilitaria para essa lei? Dentro da lei, existe então ali uma cláusula que diz o quê? A empresa tomadora de serviço, ela é tão responsável quanto eu pelo serviço executado. Então, a empresa que presta serviço hoje, ele é a principal pessoa que está ali verificando se estamos fazendo certo ou não. Então, a empresa tem que pedir para a gente certidão negativa de NSS, de FGTS, todos eles têm que ter seguro de vida, todos eles têm que ter esse curso. No caso de um acidente ou uma coisa que possa acontecer, a empresa é tão responsável quanto a mim, no caso de arcar com os problemas que possam ter. Então, eu sempre friso para as empresas que, quando forem tomar um serviço de uma empresa de motofrete, se certificar se a empresa está regulamentada dentro dessa lei, porque senão eles podem ter algum tipo de punição. Gente, a empresa Papa Léguas entrega as rápidas. Olha, vocês aí de casa, quantos prêmios ela ganhou e está ganhando até hoje. Fala para o pessoal lá de casa, é uma honra você ser homenageada, a sua empresa ser homenageada, é uma sensação tão boa, não é? É uma sensação de você, ufa, missão cumprida. Fala para o pessoal lá de casa. Você tirou as palavras da minha boca, eu ia dizer isso, né? Para mim é uma sensação assim de dever cumprido, né? O primeiro prêmio que nós ganhamos foi em 2009, quando essa lei foi regulamentada. Então, nós fomos uma das, se não a primeira, uma das primeiras empresas do Alto Tietê a estar totalmente padronizada dentro dessa lei. E de lá para cá, graças a Deus, todos os anos a gente recebe um certificado, né? E teve anos que eu recebi o certificado à empresa, pela estrutura da empresa, né? E recebi eu, pessoalmente, né? Pelo desempenho, pela maneira como eu levo a empresa, pela seriedade que a gente leva a empresa, né? Eles, nesse prêmio, existe um questionário, existe uma pesquisa, eles vão na empresa, eles avaliam como você trabalha, eles avaliam toda a lei, se você cumpre essa lei ou não, né? E esse ano, acho que eu ganho mais um. Aí! Gente, eu fui lá, na recepção, tá lá os quadros, os prêmios. Meu, para mim foi uma honra, tanto o quanto, que o primeiro comercial da Papalégua, eu foquei a empresa, a Kelly e os seus prêmios. Agora, trabalhar com a família, como é que é, Kelly? É muito bom. Eu tenho uma equipe, né, que eu posso dizer que é uma família, não só uma família carnal. Todos que estão ali são família mesmo, né? Mas, assim, meu filho tá comigo, né? É de grande ajuda, não é o ramo dele, mas ele tá lá me ajudando. Mas, assim, eu poderia dizer que quem mais me ajuda e que eu tenho grandes projetos, grandes perspectivas é a minha nora. Existe uma coisa aí, né, de que só a grinora não se dão bem. Eu acho que a Papalégua está aí para mostrar que realmente é diferente. Então, eu tenho a minha nora, eu tenho a minha sobrinha, que ela é estagiária, ela faz administração. Me surpreendeu com o trabalho dela também, uma menina muito dedicada. E toda a minha equipe ali, nós temos como uma família mesmo, né? Eu, todos os dias, agradeço a Deus pelas pessoas que estão comigo e por essas pessoas me ajudarem a crescer e fazer da Papalégua o que ela é hoje. Já aconteceu de você levar o seu trabalho para casa? O seu filho, ou mãe, não tive culpa, já aconteceu? Olha, eu tento não fazer isso, não levar trabalho para casa, né? Eu tento separar bem, né? Embora não dá, porque tem coisas que estão dentro de você, não tem como você tirar aquilo de dentro, né? Mas, às vezes, assim, já viajei com o meu filho, com a minha nora para algum lugar, daqui a pouco a gente se pega falando sobre um projeto, sobre vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não de uma forma que seja negativa, não de uma forma que venha atrapalhar o passeio, sobrecarregar, né? Ou... não, a gente conversa de uma forma, assim, normal, comum, sem atrapalhar o lazer, sem atrapalhar as outras coisas. Ali é a Kelly mãe ou a Kelly patroa? Não sou a Kelly mãe, eu sou bem exigente, né? Então, e ali eu separo bastante as coisas mesmo. Eu tenho até que me policiar um pouco, por ser mãe, talvez eu cobre um pouco mais, né? Então, eu me policio para eu não exagerar nas cobranças, né? Para eu não exagerar, né? Fazer da pessoa ficar constrangida, alguma coisa assim, porque talvez eu tenha liberdade de xingar, de falar, né? É igual a todo mundo. Eu ainda cobro um pouco mais, porque filho tem que ajudar a mãe, né? Então, não passo a mão na cabeça, não. Porque eu fui lá, gente, eu fui levar o cartaz do Dancing Days, porque a Kelly é colaboradora do Dancing Days e do programa TV Boca. Ele me falou, Boca, a mãe ficou bonita no comercial. Aí eu olhei para ele, você achou, né? Eu achei bacana, porque ele comentou comigo, a sua nora comentou comigo também. E agora, você, na televisão. Ó, é uma coisa nova, né? Eu já saí em jornal, em revista, em papel. Agora, na TV, para mim, foi uma coisa nova. Me surpreendeu de uma forma positiva, mas eu tenho muito o que aprender com você. Ô, louco! Gente, não saia daí. Volto já, já com esse bate-papo gostoso com a Kelly. Isso, a proprietária da Papaléguas entrega as ratas. Voltamos já, não saia daí.